Folha no ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar, clínica Proteus Nova Canabrava e voltamos aqui com o nosso papo, nossa conversa informal com a Kátia Mello, coordenadora do programa Saúde na Escola. Arnaldo, a bola contigo de novo. Eu estava conversando aqui no intervalo com a Kátia, Marco, sobre ações práticas, né? Quando a gente fala assim, ah, o programa Saúde na Escola, parece uma coisa muito fora da realidade e realmente o que acontece? Você tem ações práticas no dia a dia e a Kátia estava me explicando, por exemplo, que na questão dos primeiros socorros, né? Que campus tem um programa específico que vai atendendo aí a essas escolas. Eu queria que ela explicasse para todo mundo, todo mundo tomar ciência, de como funciona esse programa, essa questão específica dos primeiros socorros. Então, como eu estava explicando para vocês na primeira parte, né? O programa Saúde na Escola, todas as ações do programa, elas têm uma identidade. Todos os projetos têm um nome, eles têm uma carinha, né? Então, quando eu falo, quando eu vou falar sobre obesidade infantil, o nome do projeto é Crescer Saudável, Enfrentamento à Obesidade Infantil. Quando eu vou falar sobre a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente tem o projeto Direito Sexual Reprodutivo, o tempo desejável para engravidar. Cada projeto tem um nome, cada nome idealizado pelas profissionais que ali atuam. E a gente tem um projeto que, ele começou agora em maio, que é chamado Capacitação que Salva, né? E qual é o objetivo do Capacitação que Salva? O objetivo do Capacitação que Salva é levar capacitação para profissionais das unidades escolares em primeiros socorros, prevenção de acidentes e prevenção ao mal súbito. Esse projeto, ele é feito pela pediatra, né? Que atua na nossa equipe. E ele tem como premissa uma legislação federal de uma lei, não sei se vocês já ouviram falar, na lei Lucas. Lucas Begali foi um menino de 10 anos que faleceu em 2007. 2007, eu fiz uma colinha aqui, isso mesmo. Ele foi num passeio da escola, ele engasgou com um lanche que ele estava comendo nesse passeio. E por não conseguindo fazer a manobra correta para que ele pudesse, vamos assim, expelir aquele lanche que ele estava ingerindo, ele veio a óbito com 10 anos de idade. Então a mãe dele começou uma luta muito grande nesse processo e foi instituído no ano passado uma lei que é chamada Lei Lucas, né? Leva o nome do menino. E essa lei é justamente esse o objetivo. É você capacitar os profissionais, não para que eles façam o papel dos paramédicos, né? Vamos assim dizer, né? É você dar o primeiro atendimento. Porque muitas vezes aquele primeiro atendimento pode salvar uma vida. Se alguém tivesse, naquele momento com o Lucas, sido treinado, né? A realmente fazer o que fosse feito para que ele pudesse expelir aquele alimento, ele não teria morrido. Então, essa lei, ela foi sancionada, mas ela ainda não está regulamentada. Então, aqui no Brasil tem muito isso. Não está regulamentado, então, se aguarda o momento de fazer. Mas nós começamos. Campos começou. Nós iniciamos esse projeto, capacitação que salva, nas creches. Nós começamos primeiro nas creches, porque a gente sabe que é o público-alvo ainda. É muito pequeno, as crianças são muito menores. Então, a necessidade da gente fazer esse trabalho, realmente, com crianças, é numa idade mais baixa. E aí, das unidades que nós pactuamos, a gente já chegou em 40%. Até, se Deus quiser, a nossa expectativa, até o final do ano, é pelo menos a gente conseguir avançar nas unidades que nós pactuamos. Então, é o que eu falo. A que pactuamos foi o que nós nos comprometemos. Mas ficaremos só nelas? Não, não ficaremos só nelas, né? E as pactuadas são quantas? 75. Então, nós já chegamos a mais de 40% das unidades. E aí, é importante que se diga isso também, Marco e Arnaldo. Todas as unidades que passaram pelo capacitação que salva, elas serão certificadas. A unidade escolar terá um certificado. De que aqueles profissionais, eles foram capacitados em emprestar esse tipo de treinamento em primeiros socorros, prevenção de acidentes. A pediatra do programa, ela fez um curso na Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, né? Que habilitou também a execução desse trabalho. Agora, a equipe do PSE, você falou, você é nutricionista, você tem essa pediatra que é habilitada nessa questão de primeiros socorros. Mas, quem mais compõe a equipe? Então, eu tenho psicóloga, psicólogas, eu tenho pedagogas, eu tenho fonoaudióloga. Fonoaudióloga, por exemplo, faz um trabalho belíssimo. Não só na parte da saúde auditiva, mas também em projetos de desenvolvimento de linguagem. A psicóloga faz o trabalho voltado à prevenção. A prevenção, o bullying, né? Sim. O projeto do bullying não é legal. O valorização da vida, a prevenção do suicídio. As pedagogas têm um projeto lindo. Ele tem um nome tão bonito e ele é meio emblemático por conta dessa realidade que a gente vive na mudança da sociedade. Construindo valores nas escolas. Parece uma coisa meio boba, né? Mas, você sabe que a gente hoje tem que ensinar os valores que foram se perdendo ao longo da nossa convivência. Da nossa convivência humana, né? Da nossa convivência, muitas vezes, profissional. O respeito, o amor ao próximo, sabe? A amizade. Então, a gente tem um projeto voltado para isso e como tem tido uma resposta tão bacana. Porque o mais interessante no nosso trabalho é que, quando você mexe na base, quando você leva uma ação, que seja de cultura de paz, que seja uma ação como essa, às vezes, de cidadania, isso, teoricamente, se reflete na família desse aluno. E eu não estou te falando uma coisa utópica, não. Isso é real. E a gente tem percebido isso. A escola tem sinalizado para a gente mudanças no comportamento, comportamental desses alunos. A gente, nesse Construindo Valores nas Escolas, a gente tem um segmento que é, eu não apoio a violência contra o professor. Então, muitas vezes, quando a gente leva a ação do eu não apoio a violência contra o professor, situações, muitas vezes, que aconteceram daquele aluno desrespeitar o professor, e o aluno se sentir sensibilizado, chegar para o professor e falar, desculpa, chorar, reconhecer que cometer um equívoco com aquele professor, você tem 30 anos, não é, Arnaldo? Eu não vou falar a minha idade. Estou chegando aos 30, não tem ainda, não. Ah, então está bom. Eu já passei disso. Então, para mim, o professor era uma figura muito... Professor, eu cresci com aquela figura, aquela imponência do professor. Não é, Marco? Professor, ele imprimia o respeito. Não que não imprima, mas para nós, na nossa geração, imprimia o respeito. O respeito, você tinha aquela figura, quase que um Deus dentro de sala de aula. E hoje, isso foi se perdendo. A partir do momento que o aluno chama o professor, às vezes, pelo próprio nome. Eu cresci chamando professor. Eu tenho professores que foram professores da minha faculdade que eu chamo de professor. Oi, professora. Porque foi a maneira como eu aprendi. E hoje você tem essa coisa do tom de igualdade. E por ter esse tom de igualdade, as pessoas acham que podem se portar perante o professor, muitas vezes da maneira que eles acham, o que convém. Então, quando você executa um trabalho desse, a necessidade de se resgatar essas relações, e você percebe que isso está dando uma resposta positiva, a gente realmente verifica que estamos caminhando corretamente. Eu tenho, já que você entrou nesse segmento aí, que eu acho importante, que a gente tem visto, postado nas redes sociais e até em noticiários, na TV e tal, cenas de crianças agredindo professores. Isso a gente já viu professoras agredidas e tal. E crianças pequenas, inclusive. É impressionante. Crianças de nove anos agredindo, quebrando cadeira. Aí vem aquela famosa frase que o Arnaldo já deve ter ouvido, eu ouvi muito. Eu falei assim, é falta de... Sabe, né? Falta de bolacha. Porque quando os nossos pais nos repreendiam, botavam de castigo e davam um tabefe, ninguém, a maioria não ficou traumatizado pelo resto da vida por causa disso, não. Isso foi uma coisa criada pelo politicamente correto. Eu não estou falando nos abusos. Abusos, eu estou falando no disciplinar normal. E essa história, essa dúvida que eu queria colocar você nessa saia justa, é exatamente isso. Qual? Porque hoje se diz, o papel da escola é ensinar e o papel da família é educar. Porque não tem cabimento. Eu acho que a escola não é obrigada, os professores não são obrigados a ter que educar o teu filho. A dizer o que é educado, o que não é educado, o que é correto, não correto. O que é correto fazer, né? O mínimo, mas isso tem que vir de casa. Porque os pais, às vezes, chegam e não aceitam que os seus filhos sejam reprovados. Não importa o quão, não quero usar palavras pesadas, mas o quão desleixado eles são com os estudos, os pais sempre acham que eles são maravilhosos, sempre acham que o professor que não sabe ensinar. Como é que você vê isso na escola? Esse conflito que eu acho que é muito grande por causa de um exagero no politicamente correto. Infelizmente, é uma realidade. Hoje a escola, realmente, o papel do educador hoje, que seria o de ensinar, está sendo de, muitas vezes, mostrar, balizar aquela criança o que é o correto e o que é o não correto. Então, quando a gente leva ações como essa, como eu estava falando, construindo valores na escola, é você estar levando para aquela criança ensinamentos que, muitas vezes, viriam de casa. É você ajudar na construção de um cidadão cuja referência deveria vir da sua casa. Mas a gente, hoje, a gente passa por uma distorção na questão da própria família, na questão dos valores que permeiam a nossa sociedade. A gente estava falando, você estava falando mais cedo, Arnaldo, sobre aquela senhora que colocou um endereço no poste. E eu estava conversando isso com o meu marido recentemente. Você tem a sua casa, você tem a sua calçada. Você pode fazer com que a sua calçada fique limpa, varrendo a sua calçada diariamente. Mas há pessoas que não varrem a sua calçada porque acham que o poder público tem que varrer a sua calçada. Então, muitas vezes, eu espero do outro atitudes que eu mesma posso executar. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que hoje, Marco, a gente está vivendo uma realidade em que a gente espera muito de outros quando a gente mesmo pode tomar atitudes tão pequenas e, muitas vezes, simbólicas. Podem ser simbólicas, pequenas, mas relevantes. Você falou uma coisa muito importante. É obrigação do dono da casa limpar a sua calçada. Ele tem obrigações, mas ele não tem certos direitos. Ele não pode botar um banco ali. Não pode, porque a calçada não é dele. A calçada é do município. A casa dele é do muro para dentro. Mas a responsabilidade da limpeza, ou se quebrar a calçada e alguém tropeçar e cair, teoricamente, a responsabilidade é do proprietário da casa, embora ele não seja proprietário da calçada. Sim, exatamente. As pessoas têm que entender isso também. Você não pode chegar e mandar fazer um banco de concreto ali e interromper a passagem. Sim, sim. E muita gente faz. Exatamente. No interior, então, nem se fala. E aí, o que eu quero dizer a vocês, e aí, voltando um pouquinho naquilo que eu estava falando logo no começo, enquanto serviço público, é que nós podemos, e é possível mesmo a gente fazer a diferença. Eu vejo esse trabalho como uma missão, de poder fazer algo diferente. Eu estou numa liderança hoje, mas estar numa liderança de algo em que eu escolhi fazer, que é estar a serviço de. Como eu falei para vocês antes, eu moro aqui em Campos há três anos. Sou carioca, sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Eu não vou falar isso para me penalizar, porque para mim não é uma penalização. Eu tenho um casal de filhos especiais. Meu filho mais velho tem autismo. Eu escolhi, eu e meu marido, Campos, para que a gente pudesse dar aos nossos filhos a qualidade de vida que nós julgamos uma qualidade de vida aceitável para uma criança. Aqui é uma cidade, para a gente que vem de uma cidade grande, aqui é um município pequeno. E, apesar de eu não ser daqui, eu quis que, também, a partir do momento que eu estou aqui, contribuir, dar a minha contribuição para esse município, através do meu processo de trabalho. Porque, se hoje eu tenho meus filhos em tratamento, se hoje eu tenho a possibilidade... Você, quando vem de uma cidade grande, muitas vezes você não tem condições... Eu saía para trabalhar, eu não via meus filhos. Eu não via. Eu voltava do trabalho e eles já estavam dormindo. Então, quando você faz escolhas na sua vida e quando você abraça aquilo que é a sua missão, seja pessoal ou profissional, você tem que fazer da melhor maneira. E eu encontrei dentro desse município aqui a qualidade de vida que eu busquei. Eu e meu marido buscamos para nós e para o crescimento dos nossos filhos. Então, para mim, fazer isso... Eu não estou ganhando nada em troca, a não ser o meu trabalho. Eu ganho para trabalhar. Eu sou servidora pública, eu ganho para trabalhar. Mas eu posso fazer mais. E aí eu acho que esse olhar... E eu agradeço a Deus encarar quando a gente encara que o nosso trabalho, que o local onde a gente mora, que isso são dádivas. E que, por mais que uma coisa ou outra precisa ser melhorada, mas eu também posso dar a minha contribuição enquanto cidadã, enquanto servidor. Se a gente pode fazer isso, a gente torna as coisas mais fáceis. Porque também se a gente só ficar repetindo discursos, reclamatórios, não, que isso aqui não está, que isso aqui tem que fazer... Mas se eu posso fazer alguma diferença, por que não fazer? Entende o que eu estou falando? E aí eu acho que isso é um diferencial do nosso trabalho. Por que eu estou te falando tudo isso? E por que eu faço essa analogia também? Porque esse programa foi considerado, no ano passado, um dos mais atuantes e melhores do Estado do Rio de Janeiro. Então, você imagina, um programa reativado em 2017, tendo esse reconhecimento estadual da Secretaria Estadual de Saúde, da coordenação estadual do programa, como um dos campos dos Goitacás, como um dos programas mais atuantes, um dos melhores do Estado do Rio de Janeiro. Isso se conquista como? Isso se conquista com essa seriedade, com essa possibilidade que você faz ter seriedade e compromisso naquilo que você se propõe a fazer. Bom, vamos a mais um intervalinho para a gente pegar o nosso último segmento, um papo com a Kátia Mello, e voltamos em instante com o Folha no Ar, na primeira edição. Ei, psiu! Você conhece a Copa Taxi? São 16 anos transportando você e sua família. Todos os motoristas cadastrados com nada consta. A frota Copa Taxi foi toda renovada...